Bonde do Vaqueiro É vaquejado de no chão Quando os ventos se calam E as águas se acalmam Vou correndo te encontrar Na beira do mar Enrolar com você sem cessar E como dois peixes nadando, mergulhando Se queimando a luz do sol Batei as ondas no seu corpo e no seu rosto Vejo o brilho da paixão Paixão, sou a paixão Minha paixão Amar, vou te amar Amar, amar, amar Seu beijo salgado Tenho sabor de fé E na areia que é tão quente Deitado olhando Do céu Do céu Eu contemplo o mar Vejo vocês Meu Deus, meu Deus Meu doce mel E como dois peixes Nadando, nadando, mergulhando Se queimando a luz do sol Se queimando a luz do sol Batei as ondas no seu rosto Vejo o brilho da paixão Paixão Paixão, sua paixão Minha paixão Amar, vou te amar Amar, vou te amar Amar, amar, amar Paixão, sua paixão Minha paixão Amar, vou te amar Amar, amar Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza, eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Encerrar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo em me casar Sem essa careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola em uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de ver seu coração Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo em me casar Sem essa careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola em uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de ver seu coração Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Oh mulher, tu é tão linda É tão pura e educada Eu já sei que você é A india das vaquejadas Só penso em você mulher Se você não me quiser Acabo levando o fim O melhor é o seu viver Eu nasci só pra você Não sei se nasceu pra mim Desde que te abstei Eu fiquei apaixonado Só que tu está casada Isso eu não sou culpado Quantas vezes eu chorei Já bebi, me embriaguei Já caí pelas coçadas Mas agora estou feliz Porque os olhos dela me diz Que eu também tô apaixonado Nós somos dois namorados Que marcou o meu coração Você se casou com o outro Pra mim, pra mim, pra mim, paixão Você pra mim dá castigo Fala lá pros meus amigos Que meu amor me faz bem Foi só pra me apaixonar Pois aqui no seu lugar Só você e mais ninguém Quando te vejo passando Me apaixono E vou beber Vai o dia e vem a noite Ao me ter Faz meu sofrer Sonho com você chegando Me abraçando E me beijando Aí começo a chamar Sinto eu e me reclamo Porque nada do que chamo Vai servir no seu lugar Não me deixe abandonado E eu também Não te abandono Sem ter você ao meu lado Vou dormir Não tenho sonho Preciso do seu carinho Não posso viver sozinho Vem pra nossa morada Chega de viver Bebendo por você Estou sofrendo Sem você eu não sou nada Chega de viver Bebendo por você Estou sofrendo Sem você eu não sou nada Bebendo por você Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo É grande o mês de novembro Dando a primeira chuvada É um início a vaqueirama Enfrica a casa calhada Vai olhar no campo O baqueiro da fazenda É quem se rouba primeiro Montado em seu cavalo Bonito e muito ligeiro E sai no campo pensando Na filha do fazendeiro Uma filha do fazendeiro Corre dentro da gatilha Ralando em cima da cela Se desviando de espinho Minha triga de favela A boia ainda é suspensando Na beleza da donzela E sai no campo Isentua em seu amor E o ovo A camança é bonita Tem no lugar Do chocalho Um lindo laço de fita Seu nome é rosa do prato Humido de carmelita Quando se juntar os vaqueiros Enfrica a casa calhada Com quebrada A voz batia Sai cantando uma doada E a filha do fazendeiro Fica logo apaixonada Carmelita Carmelita Quando vê O seu amor verdadeiro Outro vestido de couro Começa no desespero Mamãe Deixa eu ir embora Na garupa Do vaqueiro O vaqueiro adora Sem jogar seus coros na cama Pelo campo O gado Recombo Tem por ele E chama Na porteira do curral Não esqueçam de botar As esporas e o chapéu As esporas e o chapéu O retrato do cavalo Que eu sempre chamei Jexel Pra eu brincar com São Pedro Nas aquejadas do céu Dizem-lhe Dizem-lhe Dos carboeiros Dos carboeiros Dos grudilhos Das chamadas Por este Brasil inteiro Dos currais e das bebidas De todos os fazendeiros Dizem-lhe Ou Dizem-lhe Bonde do Vaqueiro É vaquejada de luxo Amigo, leva essa calcinha E entregue pra minha ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado Caso é complicado Tu sabe como é Amigo sem ninguém por perto Seja bem discreto pra falar com ela Entregue, mande e dá meu nome Pois meu telefone eu já mandei pra ela Se por acaso acontecer De alguém perceber e depois comentar Invente uma desculpa boa Qualquer coisa à toa Só pra desfaçar O nosso caso é conhecido E alguns amigos vão me perguntar Me preparei pra responder Que se a gente escrever A gente vai voltar Vai meu amigo ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame a sua amiga Dê a calcinha em dia Que seu rei mandou Vai meu amigo ao encontro dela Vem lá vá na casa dela Se preciso for Chame a sua amiga Dê a calcinha Diga que seu ex voltou Amigo, leve essa calcinha E entregue pra minha ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado Caso é complicado Tu sabe como é Amigo sem ninguém por perto Seja bem discreto pra falar com ela Entregue, não diga meu nome Pois meu telefone Eu já mandei pra ela Se por acaso acontecer De alguém perceber E depois comentar Invente uma desculpa boa Qualquer coisa à toa Só pra desfaçar O nosso caso é conhecido E alguns amigos vão me perguntar Me preparei pra responder Que se a gente se ver A gente vai voltar Vai meu amigo ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame a sua amiga Dê a calcinha Diga que seu ex mandou Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame a sua amiga Dê a calcinha Diga que seu ex voltou Diga que seu excedor Diga que seu excedor Bondido vaqueiro É vaquejado de luxo É vaquejado de luxo Você fugiu de mim Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Mostrou seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Mostrou seus defeitos Mostrou seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Falou mal de mim Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Matando o nosso amor E começou a beber Começou a fumar E até se vender Hoje quer voltar Louca pra me amar Que não te quer sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Que não te quer sou eu Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Ei, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Oh, vai embora É o fim do nosso amor Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou por mais Mostrou seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Mostrou seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Falou mal de mim Me humilhando assim Matando um monte de amor E começou a beber Começou a fumar E até se vender Hoje quer voltar Louca pra me amar Que não te quer sou eu Hoje quer voltar Hoje quer voltar Louca pra me amar Que não te quer sou eu Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Oh, vai embora Vai embora Vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Oh, vai embora Vai embora É tudo Acabou Oh, vai embora Vai embora é o fim do nosso amor Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo O lá de prata vem trazer o meu amor Que foi embora e até hoje não voltou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez amar e viajou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez amar e viajou Eu passo o dia todo só pensando nela Eu não me esqueço do sorriso e o beijo dela E quando escuto um barulho no portão Penso que a minha paixão saiu e não vejo ela E quando escuto um barulho no portão Penso que a minha paixão saiu e não vejo ela E quando eu vejo minha viola no canto Me lembro dela e não sei o meu canto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito sua falta, sinto muito sua falta, meu amor de amor Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito sua falta, sinto muito sua falta, meu amor de amor E quando escuto um barulho no portão E quando escuto um barulho no portão Ficou no travesseiro, todas as noites vou deitar sentindo o cheiro De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto e perder meu desespero De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto e perder meu desespero Perta a janela, lua clareia a varanda Pergunto a ela o que o meu coração manda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda Música Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Música Senhor carreteiro meu muito obrigado Por esta carona o Senhor me deu Durante a viagem vamos conversando Assim eu lhe conto o que me aconteceu Eu sou um menino sem pai e sem mãe E o meu destino é viver sem ninguém Depois de uma briga houve a separação Meu pai foi embora em um caminhão Igualzinho a este que o Senhor tem Isso aconteceu já faz algum tempo Mas trago guardado na minha memória Depois de alguns anos mamãe faleceu Daí em diante foi jogado fora Mas trago comigo uma foto antiga que mamãe tirou Junto com meu pai Talvez o Senhor mesmo já tenha visto Que o nosso destino é tão imprevisto Igual a viagem que vem e que vai Vejo que seus olhos já estão vermelhos Talvez seja o sono que esteja chegando Encoste a carreta e descanse um pouco Pois não acredito que esteja chorando Eu sei que o choro é um santo remédio E toda vez que eu choro a tristeza vai Agora eu sigo por outro caminho Mas vou dar-lhe um beijo com muito carinho Como se eu estivesse beijando meu pai Vejo que seus olhos já estão vermelhos Talvez seja o sono que esteja chegando Encoste a carreta e descanse um pouco Pois não acredito que esteja chorando Eu sei que o choro é um santo remédio E toda vez que eu choro a tristeza vai Agora eu sigo por outro caminho Mas vou dar-lhe um beijo com muito carinho Como se eu estivesse beijando meu pai Bom dia do vaqueiro É faqueijada de luxo Senhor carreta e descanse um pouco Senhor carretero meu muito obrigado Por esta carona que o Senhor me deu Durante a viagem vamos conversando Assim eu lhe encontro o que me aconteceu Eu sou um menino sem pai e sem mãe E o meu destino é viver sem ninguém Depois de uma briga houve a separação Meu pai foi embora em um caminhão Igualzinho a este que o Senhor tem Isso aconteceu já faz algum tempo Mas trago guardado na minha memória Depois de alguns anos mamãe faleceu Daí em diante foi jogado fora Mas trago comigo uma foto antiga Que mamãe tirou junto com meu pai Talvez o Senhor mesmo já tenha visto Que o nosso destino é tão imprevisto Igual a viagem que vem e que vai Vejo que os seus olhos já estão vermelhos Talvez seja o sono que esteja chegando Encoste a carreta e descanse um pouco Pois não acredito que esteja chorando Eu sei que o choro é um santo remédio E toda vez que eu soro a tristeza vai Agora eu sigo por outro caminho Mas vou dar-lhe um beijo com muito carinho Como se eu estivesse beijando meu pai Vejo que os seus olhos já estão vermelhos Talvez seja o sono que esteja chegando Encoste a carreta e descanse um pouco Pois não acredito que esteja chorando Eu sei que o choro é um santo remédio E toda vez que eu choro a tristeza vai Agora eu sigo por outro caminho Mas vou dar-lhe um beijo com muito carinho Como se eu estivesse beijando meu pai Bonde do Vaqueiro É Vaquejada de luxo Amigo, essa mulher que hoje é sua Que você manda pra rua Essa mulher já foi feliz Amigo, essa mulher já foi amada Já foi miss nas madrugadas E teve os homens e teve os homens que quis Deixou aquela vida que ela tinha Onde era uma rainha pra viver só com você Agora você bate e quer briga Você oferece briga A quem não merece sofrer Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveita o tempo Aproveita o tempo e não briga com ela Amigo, essa mulher é muito linda E confesso que ainda pode ser muito feliz Me lembro que na casa onde morava Quando às vezes desse lado Eu também perdi a bis Cuidado, pois se ela for embora A solidão te devora Você não vai suportar Hoje ela chora e você sorri Amanhã quando partir É só você que vai chorar Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quanto branco cai nos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveita o tempo e não briga com ela Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Seu boiadeiro que vai tangendo seu gado Nunca se esqueça, diga grave, será Deus Pela enxorrada da chuva que caiu E pela água do rio que a boiada bebeu Pela enxorrada da chuva que caiu E pela água do rio que a boiada bebeu E a tardezinha quando o sol for se esconder Encoste um pouco, seu cavalo tá cansado Tem-lhe bebido só que o bichinho na rama Veja que a brise é rama Já vai no coerce do gado Tem-lhe bebido só que o bichinho na rama Veja que a brise é rama Já vai no coerce do gado Se no rebanho for um bezerro injeitado Seu boiadeiro não aumente o rojão Tome cuidado pra não deixar um pra trás Que esse bezerrinho faz muita falta pro patrão Tome cuidado pra não deixar um pra trás Que esse bezerrinho faz muita falta pro patrão É um ferrame que um cachorro bondigado E um boiadeiro precisar pra lhe ajudar E quando o gado espalhado e mata dentro Seu cachorro violento acompanha e vai buscar E o boiadeiro quando se sente sozinho Vem as lembranças de uma antiga paixão Saudade aperta toda vez que o sol se esconde E vai ficando mais longe a cada palmo de chão Saudade aperta toda vez que o sol se esconde E vai ficando mais longe a cada palmo de chão E vai ficando mais longe a cada palmo de chão Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Se por acaso eu chorar não é pra deixar de ar Só quero desabafar a dor de uma ilusão De quem dê tanta alegria E vai ficando mais longe a cada palmo de chão E vai ficando mais longe a cada palmo de chão E vai ficando mais longe a cada palmo de chão Se por acaso eu chorar não é pra deixar de ar Só quero desabafar a cada palmo de chão E vai ficando mais longe a cada palmo de chão E vai ficando mais longe a cada palmo de chão E vai ficando mais longe a cada palmo de chão E vai ficando mais longe a cada palmo de chão E vai ficando mais longe a cada palmo de chão A gente tenta esconder, mas sente o peito doer E as lágrimas descer, feito o mundo chorando Quando para de chorar, corre pra mesa de um bar Tentando desabafar toda a sua solidão E a noite no desespero, seu braço com travesseiro, beijando E sentindo o cheiro que ela deixou no colchão Quando escuta um trofé, corre pra saber quem é Pistas de sua mulher, já chegando no portão Quando olha e não vê nada, toma logo outra lapada E vê que não valeu nada, orgulho e opinião Quando olha e não vê nada, toma logo outra lapada E vê que não valeu nada, orgulho e opinião Bom dito vaqueiro É vaquejada de luxo Pensei que pudesse saudar de ficar sem ela Caí na besteira de abandoná-la, fiquei naquela Meu coração de solidão, corre o perigo Foi um tiro no pé, foi fogo amigo, esquecê-la não consigo Vai, saudade vai dizer pra ela, que eu estou aqui morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquelas Diga que só consigo dormir, sentindo o seu cheiro E pra relaxar eu venho ter me abraçado Com o seu travesseiro Pensei que pudesse saudar de ficar sem ela Caí na besteira de abandoná-la, fiquei naquela Meu coração de solidão, corre o perigo Foi um tiro no pé, foi fogo amigo, esquecê-la não consigo Vai, saudade vai dizer pra ela, que eu estou aqui morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquelas Diga que só consigo dormir, sentindo o seu cheiro E pra relaxar eu venho ter me abraçado Com o seu travesseiro Vai, saudade vai dizer pra ela, que eu estou aqui morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquela Diga que só consigo dormir, sentindo o seu cheiro E pra relaxar eu venho ter me abraçado Com o seu travesseiro E pra relaxar eu venho ter me abraçado